É isso aí Dois tempinhos só no Dó e no Ré E aí volta a mesma coisa Sol, Ré menor, Dó e Ré Beleza? Três, quatro Qual música a gente fez na aula passada? Da Maria Marçal? Deixa Sol Ré Vou falar agora Não vai estar no quadro não Vou só falar para você gravar, beleza? Sol Ré Mi menor E Dó E Ré Sol Ré Mi menor Dó Ré Vai gravar? Fala então Sol Ré Primeiro Isso Um Dois Três Foi Vai ó Isso É isso aí Dois tempinhos só no Dó e no Ré E aí volta a mesma coisa Sol Ré menor Dó e Ré Beleza? Três Quatro Deixa Opa Dois 1 e 2 e Vai ser É, pode ser assim A gente fez assim na aula passada, né? Mas pode ser a mão completa aqui também Na mão direita, beleza? Pode fazer completa Igual a gente tá fazendo essa música que a gente fez agora Só que é dois tempinhos só 1 e 2 e Aí já muda pro ré Dó e ré, show? Vamos lá Três, quatro Aí volta pro som Mi menor Aí aqui a gente vai fazer diferente A segunda parte vai ficar Sol Mi menor Aí ó 1 e 2 no Mi menor 1 e 2 Mi menor 1 e 2 é 1 e 2 e 3 e 4 no Dó Beleza? Quer que eu escreva no quadro? Claro que ela quer que eu escreva no quadro Não decorou não, Esther? Não decorou não, Esther? Fala sim, fala sim Fala sim com ele, Esther Faz aqui então Sol Fala aí Fala, Esther Sol Qual? Qual? Ré Mi o que? Menor Ixi Dó Ré Ali depois vai ser Sol Ré Mi menor Ré Dó Sol Vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E vamos Dó Dó Sol Doi Ré E volta para o sol Deixa 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 Seus projetos Com o meu Deixa Deixa Ré Ré Sol Aí ó Com o Ré ali ó Tá vendo que ele divide o tempo No Mi menor e o Ré Vamos fazer o dividido Vamos lá do Sol Da última linha lá Sol, Ré Três, quatro Deixa Deixe seus projetos comigo Isso E Deixa Deixe seus projetos comigo Um tempo só no Mi menor, dois tempos no Mi menor Dois tempos no Ré Vamos fazer só o Mi menor, Ré Um E Dois E Maior Ó Dois E Três E Quatro Três Beleza? Da última linha Três Quatro Deixa Deixe seus projetos Isso Isso aí, Ré Maior Ó o último lá Qual que é o último lá? Dó Maior I I Sol Deixa Deixe seu projetos Trabalhar Do meu Ré Da lencinha Três E Quatro Três Deixe seu projetos Deixe seu projetos Tô Deixe seu projetos Isso, legal Só o refrão a gente está trabalhando, beleza? Vamos lá de cima de novo, o primeiro lá de cima, o Mi menor Opa, Mi menor, lá de cima lá Opa, Mi menor, lá de cima lá 3, E, Ti Para onde vai agora? Sustenta-me de pé Eu não vou perder a guerra Ó, esquecendo três vezes Vamos lá, de novo 3, E, Ti Dó Sustenta-me de pé E menor E menor Eu sei Que esse deserto Vai chegar ao fim Para frente, para frente com o mão direito Fazendo o som do mão direito Isso Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim 3, E, E, E 3, E, E 3, E, E 3, E, E, E Amém.